Música Durante toda esta semana o Sesc de Campina Grande promoveu a mostra Sesc Ariuz de Teatro e uma das atividades foi a oficina de brinquedos populares com três artistas campinenses. Você confere agora uma reportagem que nós fizemos a respeito dessa exposição muito interessante. Música Essa semana o Sesc de Campina Grande realizou a quinta mostra Sesc Curumim de Teatro Infantil com o objetivo de promover a democratização da cultura popular e uma maior interação e inclusão das crianças neste meio foram oferecidas várias ações, dentre elas a oficina de confecção e manipulação de brinquedos populares e uma exposição com brinquedos recicláveis. A quinta mostra Sesc Curumim era um projeto que a gente vinha trabalhando ele só com apresentações de espetáculo o aluno chegava aqui, assistia o espetáculo e voltava para a sua sala de aula mas a gente repensou nele, fez um diferencial, que ele já é um diferencial dentro do Campina Grande porque não existe nenhum projeto de apresentação de espetáculo voltado para o universo infantil, já é um diferencial. Música O aluno chega aqui, desde que a escola tenha sido previamente agendada, ele chega aqui às oito horas vai assistir filme, logo em seguida, depois do filme, eles descem, passa pela exposição, essa exposição de brinquedos depois vão fazer uma oficina ou vão para a sala de contação de história depois de tudo isso, aí voltam e vão assistir espetáculo. As oficinas foram ministradas pelo Sérgio Nascimento, Corrinha dos Bonecos e Emília Franci Essa oficina tem o objetivo de divulgar as brincadeiras tradicionais, os brinquedos que chegaram desde a época da colonização e que aproveitamos o tema da reciclagem de materiais e utilizamos materiais totalmente reciclados desde a garrafa, ao papelão, a tecido, cordão e uma série de elementos que nós estamos colocando nos brinquedos Cada criança que confecciona o brinquedo, ele leva para cá, aqui no salão, faz essa festa começando a brincar aqui no salão mesmo A exposição contém trabalhos de artistas paraibanos, como Sérgio Nascimento, Corrinha dos Bonecos, Vovó Diti, Jussara Aires, Seu Bill e Sandrag Os brinquedos confeccionados por eles através de materiais recicláveis, permitiram a todos que visitaram a exposição uma viagem no tempo Lembranças de brinquedos dificilmente confeccionados nos dias de hoje e que faziam a alegria dos nossos pais e avós As crianças que visitaram a mostra são da rede municipal de ensino e passaram a manhã conhecendo o mundo que para alguns ainda era desconhecido É uma boneca Precisa de que para fazer essa boneca? Precisa de um pedaço de garrafa, tecido desse daqui, um pedaço de pano e elástico Você já tem aprendido a fazer algum brinquedo antes? Não A gente faz assim, dá dois furinhos, bota uma corda e gira, 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 até ele rodar muito Os vídeos exibidos para as crianças foram Para Chegar Até a Lua, A Velha História, Minhocas, Historietas Assombradas e Temboi no Trilho Os espetáculos foram A Lenda do Boi Estrela, Daniela e Seu Reino Encantado, As Quatro Chaves, O Casamento da Dona Baratinha e A Voar O Flores Combat O Flores O Shepar Obrigado.